Olá meus náticos, hoje no Cozinhando Guarili eu vou ensinar vocês a fazer torta de queijo e presunto num liquidificador. Simples e fácil e olha a massa que fica essa torta. Vocês podem rechear ela com frango, com sardinha, com salsicha, com o que você desejar, mas eu prefiro ela com queijo e presunto. Então sem mais delongas vamos lá aprender a fazer essa torta que fica simplesmente um espetáculo. Vamos começar pelos ingredientes nosso bolo salgado. Se eu precisar de 450 gramas de queijo e presunto, tá? 450 de cada. Aqui tem um pacote de queijo ralado, de 50 gramas, tá? Um pacote de queijo ralado. Duas xícaras de farinha de trigo. A minha xícara a gente tem 250 ml, tá? Aqui tem duas xícaras de farinha de trigo. 350 ml de leite. O leite tá assim porque eu medi o óleo nele, tá? Então 350 ml de leite. 150 ml de óleo. Três ovos. Duas colheres de sopa de açúcar. Orégano a gosto, é opcional. 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo. E uma pitada de sal. Então vamos lá bater todos os ingredientes no liquidificador. E uma pitada de açúcar. Bom meus amores, forma untada e enfarinhada. Vamos fazer uma caminha com a metade da nossa massa. E indo arrumando aí o queijo e o presunto. Se vocês quiserem botar presunto ralado, em cubinhos, fatiado, pode. Quiser fazer com frango ou salsicha ou qualquer outro recheio também, pode. Portanto que ele esteja seco, não esteja muito úmido. E é só arrumar tudo direitinho na sua vasilha. Pode fazer também em qualquer forma, que dá super certo essa massa também. E dá pra vender, tá gente? Dá pra vender. E eu vou colocar o restante aí da nossa massa, cobrindo todo o nosso queijo ou seu presunto. Polvilhar orégano a gosto. Forno pré-aquecido a 180 graus. Pronto meus amores, minha torta ficou no forno 35 minutos, tá? Ou até quando você enfia um palito e ele saia limpo. E dá pra vender, dá pra ganhar uma ganhinha extra. Eu quando eu vendi, eu fazia no assadeira quadrada. E vendi os pedaços por 2 reais. É uma ótima dica aí. É só você escolher o recheio e fazer a sua tortinha. Olha esta torta. Olha esta massa. Como é que fica. Uma delícia, né? Então é isso aí meus amores. Mais um Lili na cozinha pra vocês. Ou melhor, cozinhando com a Lili. Certo? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Se vocês fizeram a tortinha. E até o próximo vídeo. Beijo, beijo. E até o próximo vídeo.